Programa de pontos átomos do C6 Bank. Hoje a gente vai falar as 10 principais dúvidas. Se tu usa o cartão de crédito ou até mesmo de débito do C6 Bank, tu já tá automaticamente recebendo pontos. É ativado automaticamente o programa de pontos átomos. Então vou te esclarecer aqui qualquer dúvida que tu venha a ter. E até mesmo se tu ainda não tem e quer ter, o que eu vou falar aqui vai te deixar totalmente apto a saber como funciona o programa de pontos átomos do C6 Bank, tá? Pra quem ainda não tem noção, o C6 Bank tá desde 2019 aqui no mercado, né? Ele já tem mais de 7 milhões de clientes. Ele é gratuito, tanto o cartão de crédito, né? Quanto conta tudo. Ele também tem o cartão Carbon, né? Que é um cartão Black, que dá muito mais pontos e tudo. Algumas coisas que eu vou falar aqui. Vamos às 10 dúvidas sobre o programa átomos, então. Mas só quero que antes de eu falar aqui, tu se ainda não é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelhinho aqui, se inscreve no canal, tá? Clica no sininho, em todas as notificações. Ele tá sempre que eu postar um vídeo novo aqui, tu receber em primeira mão, tá? Eu sempre falo aqui sobre finanças, educação financeira, como ter renda extra, bancos digitais, cartões de crédito, tudo relacionado a dinheiro, tá? Então te inscreve no canal caso que ainda não seja inscrito, beleza? Primeira dúvida aqui, ó. O que é o programa átomos? O programa átomos é assim, tu acumula pontos, que é um programa de fidelidade, né, dos C6 bancos, tu vai acumular pontos. Tu comprou no cartão de débito, ou principalmente no cartão de crédito, porque no crédito pontua muito mais, né? E tu vai ganhando pontos, que depois tu pode trocar por viagens, por experiências, tu pode entrar na loja lá do C6 e comprar produtos. E tem também cashback, ou seja, tu pode trocar alguns pontos aí por dinheiro. Tudo no aplicativo. Quanto que custa participar do programa átomos? Automaticamente, tu fez uma compra no cartão, tanto no débito, quanto no crédito, tu já vai estar participando, já faz parte do programa átomos, tá? Como eu já disse, no cartão de crédito pontua muito mais, e se tu tem um cartão carbon, vai pontuar mais ainda. Só que o cartão carbon, tu paga uma anuidade, né? É 12 vezes de R$85, ou tu tem que ter mais que R$50 mil investido ali no C6, no CDB deles, e que daí esse pontua 2.5 pontos por dólar gasto, tá? Ou seja, como o dólar tá agora em torno de 5, tu gastou tipo R$5 ali, tu vai ter 2.5. E o C6 normal lá, ele vai pontuar muito menos. Vou deixar a tabelinha aqui pra te ver. Se tu não paga nada, tá? Tem só o plano normal do C6, no crédito vai ganhar, cada real que tu gasta vai ganhar 0,05 pontos. No débito é 0,03 pontos. Aí no C6,10, paga R$10 por mês, cada real equivale a 2,28 pontos, e no débito 0,10 pontos. No C6,20, vai ser a mesma pontuação, tu vai pagar R$20 e vai ganhar 400 pontos mais. E tem o C6, Hap Prime também, que é mesmo R$20, tem todas as mesmas coisas do C6,20, porém, menos os 400 pontos, e aí tu tem um Hap Prime grátis. Que essa, na verdade, seria já a dúvida 3, né? Que é como tu ganha com pontos átomos, que seria tudo aí que eu falei. E daí no C6,10, que tu paga R$10,00, agora o C6 Bank tá com a promoção, até agosto, que tu vai pagar somente R$1,00, e aí tu vai estar pontuando aí 5 vezes mais do que se tu não adquirir o C6,10, tá? Ou seja, é interessante por R$1,00, até pra tu ver como é que funciona, né? Se tu vai gostar disso, mas aí com apenas R$1,00, tu já tá pontuando no crédito 0,28 pontos por real gasto, ou seja, é bem interessante. E nem se fala do Carmo, né? Carmo é muito mais, mas aí pra muitos de vocês estão assistindo aí, tu vai ter que pagar uma mensalidade grande, aí vai acabar que não vale a pena. Quarta dúvida, existem outras formas de pontuar sem ser essa aí, de tu pagando? Existe, tá? E existe duas formas. A primeira é tu fazer portabilidade do teu salário pro C6 Bank, ou seja, que eu recebo o salário em outro banco, se tu fazer a portabilidade pra receber o teu salário no C6 Bank, tu vai ganhar aí bastante pontos, tá? E é assim, se tu tem um cartão C6, com a portabilidade, tu vai ganhar 3 mil pontos no ano, ou seja, tu vai ganhar 250 pontos a mais por mês, só por fazer a portabilidade durante os primeiros 12 meses, né? E se tu tem um carbon, tu vai ganhar 12 mil pontos no ano, ou seja, tu vai estar ganhando mil pontos por mês. Aumenta muito mais se tu tem um carbon, né? O cartão carbon por ter, por ser black, né? Tu pagar anuidade, tu tem muitos benefícios, né? Dúvida assim, quanto tempo demora pra acreditar os pontos? Assim, normalmente os cartões, sem falar o C6 Bank, tu tá pagando anuidade, tu tem que pagar pra receber pontos, né? Normalmente é assim, tu só recebe o ponto depois que tu paga a fatura, tá? Agora aqui no C6 Bank, não. Tu tem, depois de 7 dias que tu fez a compra, se for uma compra à vista, depois de 7 dias, tu já recebe os pontos, tá? É 7 dias, porque normalmente quando compra uma coisa online, algum item, a bandeira, Mastercard, no caso, ela tem 7 dias pra efetivar a compra, porque dentro de 7 dias, se a pessoa não quiser, ela pode estornar a compra, né? Então é por isso. O que que tu pode fazer com os pontos que tu acumula? Cara, pra te usar esses pontos, tu pode entrar ali no app do C6 Bank, vai ter a C6 Store, né? Que é um marketplace, ou seja, eles vendem muitos produtos ali, celulares, eletrodomésticos, vinho, bebida, uma infinidade de coisas, são mais 60 mil produtos que tem ali e quase sempre estão com desconto. No caso, vai de 40, podendo ir até 70% de desconto em alguns produtos. Claro que varia, tá sempre mudando isso também. Ou seja, tu tem pontos ali, tu pode trocar por esses produtos, se tu tiver pontos suficientes. Se não tiver pontos suficientes, tu pode usar os pontos que tu tem e o resto pagar com o teu próprio cartão C6 Bank. Tu pagando esse valor ali na C6 Store, tu vai ganhar o dobro de pontos do que se tu fizer uma compra em outro local. Então, é bacana. Tu pode trocar os pontos também por passagens aéreas e experiências. Isso tudo dentro do próprio aplicativo do C6 Bank, tá? E o C6 Bank também, o Programa Atom, permite fazer transferências para parceiros, que são companhias aéreas. A Latam, a Smiles, a Azul e também a TAP Miles & Go, que é uma companhia de voos, de Portugal. Aí, tu pode fazer voos internacionais por ela também. Não que as outras não façam também, né? Mas aí, é assim que tu vai usar teus pontos. Ah, e tem também o cashback, né? Que aí, tu pode receber dinheiro de volta, trocar teus pontos por dinheiro. E essa é a sétima dúvida. Como que funciona o cashback no Programa de Pontos Átomos do C6 Bank? Assim, tu tendo 100 pontos átomos, pode trocar por R$2. É pouquinho, é, mas já é um cashback. Se tu não tivesse esse Programa de Pontos, não ia ganhar nada. Se eu tenho mil pontos, pode trocar por R$20. agora que já venho, tu ganha um pouquinho mais. Tu já tem 5 mil pontos, tu pode trocar por R$125. Já melhora um pouco, porque se mil pontos, tu ganha R$20. Se tiver 5 mil pontos, trocando de mil em mil, tu ganha R$100. Se tu esperar juntar 5 mil pontos, tu ganha R$125. são R$25 a mais. Isso, tem 10 mil pontos, já são R$250. Como que tu faz pra trocar? Tu vai no teu app ali, no botãozinho Átomos, né? Tu clica em C6 Store e depois na opção cashback. Aí tu pode fazer a transferência. Tudo no aplicativo ali, tá? E isso em 5 dias úteis, esses pontos já são dinheiros na tua conta ali. Já tá de saldo, né? Dúvida 8. Como que funciona os pontos no caso de compra parcelada? Quando é compra parcelada, os programas átomos são gerados conforme tu vai pagando a tua parcela, entendeu? Supor, tu fez uma compra de R$1.000, parcelou em 10 vezes de R$100. Quando tu pagar os primeiros R$100 da parcela, aí depois tu vai ganhar os pontos referentes. Quando tu pagar a próxima fatura, os R$100 na próxima fatura no próximo mês, tu vai ganhando assim, conforme tu vai pagando daí. Não é no caso como que em compra à vista que daí tu pagou e em 7 dias tu já tem na mão o dinheiro, os pontos, né? Dúvida 9. Cartões adicionais acumulam pontos? E a resposta é sim. Olha só, tu tem a tua conta no C6 Bank, tu pode automaticamente pedir um cartão adicional. Tu pode ser pra tua namorada, pra tua mãe, pro teu pai, pra quem seja. E eles gastando nesse cartão, tu, que é o titular da conta, vai receber os pontos, então tu vai acumular mais pontos. Caso tu tem o C6 Carbon, tu pode pedir até 6 cartões adicionais e ele pontua muito mais, né? Do que o... Se tu não tiver ele, né? Tiver só os outros planos. Mesmo as pessoas gastando essas outras, as pessoas que tu deu o teu cartão, elas gastando, vai pontuar pra ti. O titular do cartão. Então, é interessante isso aí. Se você quer, de repente, dividir pra alguém, ah, eu quero apontuar, gasta no meu cartão, que depois não dá o dinheiro. Claro que, né? É uma pessoa de confiança, né? E a última dúvida, que é a 10, as contas globais, os cartões, as contas globais também pontuam. Não. Por quê? Se tu ainda não sabe, o C6 Bank tem conta global. Tanto em dólar, tu vai depositar dólar lá e em euro, tá? Quando tu vai viajar, tu comprar, se é um lugar que tem dólar, tu vai comprar ali e se é um lugar que a moeda é euro, tu vai comprar ali. Só que daí não são cartão de crédito, ele é somente cartão de débito e não pontua, tá? Porque tu vem cartões separados. Aí não pontua. Se gostou do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal e nos vemos no próximo vídeo.